Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 7 de agosto. O Senado agora está começando. Na CPI do Cachoeira, silêncio nos depoimentos. Mesmo com a denúncia de ter ameaçado uma senadora, Andressa Mendonça, companheira do contraventor, se calou. O outro depoente do dia seguiu o exemplo e também permaneceu sem falar. Ninguém falou. O policial federal aposentado Joaquim Gomes Tomé Neto, considerado um dos arapongas do grupo, veio munido de habeas corpus e permaneceu em silêncio, ainda que o presidente da CPI tenha tentado convencê-lo do contrário. Se esvaziássemos e tornássemos a sessão uma sessão secreta, ainda assim o senhor poderia colaborar? Silêncio, eu não fui nem denunciado nesse processo, nenhuma das duas operações. Eu não tenho nada para colaborar com nada, eu não conheço de nada. Acusada de chantagear o juiz federal responsável pelo processo da Operação Monte Carlo, para tirar o companheiro Carlos Cachoeira da prisão, Andressa Mendonça também ficou calada, mesmo sem habeas corpus. Vou exercer o meu direito constitucional de permanecer em silêncio. O silêncio frustrou alguns parlamentares, principalmente a senadora Cátia Abreu, que disse também ter sido chantageada por Andressa Mendonça. Quais são as acusações, qual é o dossiê, que dia eu fui na casa do marido dela, quem sabe ela quer dizer aqui agora em público e responder a minha interpelação, já que ela tem um dossiê contra mim e me constranger aqui no dia de hoje. Permanecerei em silêncio. A senadora Cátia Abreu, que recebeu um telefonema com ameaças, já tomou providências na Justiça e conta com proteção da Polícia do Senado. Recebi então no meu gabinete, através da minha secretária, uma ameaça, que eu deveria reiterar as minhas palavras na imprensa ou que a minha cabeça ia rolar, que conheciam todos os meus passos no Tocantins e em Brasília. Imediatamente entrei em contato com o presidente Sarney e com o presidente Vital do Rego da CPI e comuniquei a eles o acontecido naquela data. Nós recebemos a manifestação da senadora, provocamos tanto internamente a Polícia do Senado como a Delegacia da Polícia Federal, informamos a diretoria da Polícia Federal, tomamos as providências, o que foi agradecido publicamente pela senadora. A Comissão de Educação aprovou nesta terça-feira requerimento para a realização de uma audiência pública a fim de discutir a situação dos professores das universidades federais em greve há mais de 80 dias. Serão convidados técnicos dos Ministérios da Educação e do Planejamento, além de representantes do Sindicato dos Professores de Ensino Superior e da União Nacional dos Estudantes. A data para audiência ainda não foi definida pela comissão. A Polícia Nacional de Irrigação e Autorizações de Empréstimos para o Ceará, Espírito Santo e Santa Catarina. Destaques em outras comissões do Senado nesta terça-feira. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou quatro empréstimos na reunião desta manhã. Os dois maiores para o Estado do Ceará, nos valores de 100 milhões de dólares e 50 milhões de euros. Os municípios de Colatina, no Espírito Santo, e de Blumenau, em Santa Catarina, também foram contemplados com empréstimos menores. O projeto de lei que deveria ser votado na reunião desta manhã e que permitiria que municípios brasileiros que ficam nas fronteiras com outros países pudessem abrir lojas francas, acabou não sendo votado. Os senadores pediram vista coletiva do projeto. A Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle aprovou projetos não terminativos que ainda precisam ser analisados por outras comissões. Um deles cria a Política Nacional de Irrigação, que pretende tornar mais eficientes o uso e o manejo de recursos hídricos na agricultura. Outro projeto inclui os recipientes para coleta de lixo entre os equipamentos obrigatórios nos veículos de transporte de passageiros por mais de 15 lugares. Essas e outras informações você vê logo mais à noite no Jornal do Senado. O presidente do Senado, José Sarney, recebeu nesta manhã representantes do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União. Em uma visita de cortesia, eles se colocaram à disposição do Senado para debater propostas legislativas, como a reforma do Código Penal. Segundo o presidente do Conselho, Cláudio Lopes, o grupo se reúne à tarde com outros senadores. Entre os assuntos em pauta, a proposta de emenda à Constituição, que garante exclusivamente às polícias federal e civil a responsabilidade pela investigação de crimes. Hoje, o Ministério Público também pode realizar investigações criminais e exerce o controle externo da atividade policial. Nós não queremos absolutamente tomar o lugar da polícia. A investigação, ela de regra, quase que absoluta, deve ser feita pela polícia. Mas o que nós não podemos é permitir que alguns casos, eventualmente, que não tiveram um bom andamento ou que, eventualmente, possam envolver policiais ou que, por omissão ou que, por ineficiência, não tiveram uma solução, a sociedade não tem uma resposta criminal para essas situações. Hoje, a Lei Maria da Penha completa seis anos. Ela ganhou este nome em homenagem à farmacêutica Maria da Penha Fernandes, que ficou paraplégica após duas tentativas de homicídio praticadas pelo marido. O Senado comemora o aniversário da lei com uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, que começa daqui a pouco. Também inaugura, às quatro horas da tarde, a exposição Lei Maria da Penha, seis anos em defesa das mulheres, no Espaço Senado Galeria. Em seis anos, foram muitas mudanças. A criação dos juizados de violência, os núcleos de promotoria de defesa da mulher, as defensoria, o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, eu acho que são questões que vêm da própria conquista da Lei Maria da Penha. Em fevereiro deste ano, a lei ganhou mais força. O Supremo Tribunal Federal declarou constitucionais os pontos que provocavam polêmicas, como a igualdade entre os sexos. De acordo com a Organização dos Estados Americanos, a Lei Maria da Penha é uma das três melhores do mundo, ao lado das legislações da Guatemala e da Costa Rica. Mesmo assim, o Brasil ocupa o sétimo lugar do mundo em homicídio de mulheres, segundo o mapa da violência divulgado em abril deste ano. A pesquisa também revela que as agressões contra a mulher representam 65% dos casos de violência atendidos pelo SUS, e quase 70% dos episódios ocorrem dentro de casa. O grande número de casos de violência levou o Congresso a criar uma CPI mista para apurar problemas na aplicação da Lei Maria da Penha. De acordo com a relatora senadora Ana Rita, as 427 delegacias com atendimento especializado à mulher estão concentradas nas grandes cidades e não há serviços específicos no interior. Tem todo um trabalho ainda para ser feito em termos de mudança cultural, de superar a questão do machismo, que ainda está muito presente na nossa sociedade, de que as autoridades públicas de fato se apropriem da legislação e possam de fato colocar em prática para que possamos superar e enfrentar de vez a violência.